O leilão da CEDAI, a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, arrecadou o dobro da previsão inicial. Três dos quatro blocos ofertados foram arrematados na última sexta-feira por mais de 22 bilhões de reais. Depois de muitas batalhas judiciais e ameaças de cancelamento, ocorreu o leilão de três blocos da CEDAI, que foram disputados por quatro concessionárias. Doze milhões de pessoas que serão beneficiadas por esses investimentos. É sobre dignidade, sobre saúde. O leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, teve duas concessionárias vencedoras. A AEGEA conseguiu a Zona Sul, Zona Norte, Centro e 26 municípios do interior do estado do Rio. Já a Iguá conseguiu Barra da Tijuca, Jacarepaguá e duas cidades interioranas. Somente o lote que envolvia Zona Oeste e seis municípios do interior do estado não teve propostas apresentadas neste momento. Somos o primeiro estado da federação a aproveitar de forma tão ampla o marco legal do saneamento. E o resultado mostrou que fizemos a coisa certa na hora certa. O governo do Rio prevê que 26 mil empregos diretos e indiretos serão gerados com a concessão pelo prazo de 35 anos. Quem está ganhando hoje aqui é a população do Rio de Janeiro. Quem está ganhando aqui hoje são as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes, que moram nos lugares com menor infraestrutura. E por isso mesmo sujeitos a doenças endêmicas que deveriam ter sido erradicadas no nosso país há quase 100 anos. A concessão de uma fatia da CEDAI aos dois consórcios vencedores é tida como o maior e mais importante projeto de infraestrutura no país dos últimos tempos. E uma condição do governo federal para a retomada dos investimentos no estado do Rio. Projeto que é ao mesmo tempo o maior programa de saneamento, o maior programa ambiental e o maior programa de saúde pública. Projeto que é o maior programa de saúde pública. Obrigado.